olá pra você que tá no rio rec não é o negócio aqui tá quente minha irmã mas é quente de tudo aqui entendeu quente de verdade 40 e quantos 41 graus todos deve estar 50 certeza gente estamos aqui no rio rec do piauí e estamos rio rec p está no rio rec gol antes agora a gente está no rio rec p e inclusive com canopla nova olha só dá pra ver agora e o rec todo bonitinho olha que gracinha já estava girando esse microfone até o restante da matéria para vocês lerem que está escrito e o rec tá bom gente a gente queria mostrar aqui pra vocês desce sobe inspira olha que lindo que tá esse cartaz aqui enorme esse banner mas a gente não consegue pegar todo então a gente vai passar aqui conversar com a galera não é isso lembrando que a gente só pode ficar três minutos no sol porque a defesa civil falou se ficar mais de um tempo vocês vão virar pipoca tá entendendo lembrando pra vocês o que que é o eo rec né o eo rec é esse acampamento aqui ó não vendo se o frango já sou dentro da barraca delas né é o acampamento com a galera do ensino médio para falar sobre essa essa maratona tecnológica e também humana rolando rolando lá galera todo mundo carlos cadu olha só era você tudo planejado então gente essa maratona é uma maratona que funciona exatamente para a galera do ensino médio fazer aqui essa essa solução criativa meu deus essa solução criativa para os problemas da educação e é muito legal porque eles ficam aqui além de eles não ficam aqui fritando não o tempo inteiro tá gente graças a de ouro né mas a gente está vendo ali então olha aqui olha maravilhosa oi papai oi papai ela viu o nosso vídeo antes aqui mostrou para o pai dela para ver se podia vir quando ele viu ele falou não não pode depois desse vídeo não vai poder não é gata pois é mas tudo deu certo deu certo no fim né ela lavou a louça prometeu não sair mais de casa nos finais de semana ele deixou vir deixou muito obrigada vamos lá vamos ver a galera ali que também tem um alerta vermelho aqui a gente tem que sair do sol tem que ser uma coisa rápida tá entendendo porque nem para ser protetor minha irmã gente esse piauí eu vou perguntar aqui pra elas como que funciona esse piauí oi gente a já estão tudo se arrumando aqui viacana olha só me conta gente vocês foram esperto pegaram as barraquinhas aqui na na sombra pois é porque talvez o bróis ficaram só a gente vai aguentar né explica o que é esse br o bró são os meses que terminam setembro outubro até dezembro quente do ano aqui do piauí mas e meu deus quer dizer que tem 40 graus aqui em teresina na sombra meu pai eterno me conta que como é que vocês resistem isso tudo a gente acostumou foi o jeito não teve jeito né mas a barraquinha de vocês tá de boa tá de boa a gente não vai dormir tá vendo gente a noite promete vamos ver mais brigada gente eles acabaram na verdade agora de almoçar não é isso daí isso a gente vai também dar uma pula um pula no refeitório para ver o que eles estão fazendo ainda mas eu já tô um pouco desorientado por causa do calor sabe a verdade do cuscuz tô sentindo tá o pano do cuscuz isso e tem gente que se arrisca entrar dentro da barraca ainda não é impressionante a cozinhar a polícia eu não sei que inclusive na que uma musiquinha lá a pegada aqui como é que você tá aguentando nesse calor dentro ainda tocando me conta a timidez de estar aqui fora que tá me fazendo ficar aqui dentro então eu acho que deu errado seu plano pois é tá fazendo calor pra caralho vem pra cá vem pra cá tocar pra gente está muito melhor, de noite eu quero ver você tocando, hein, a gente de noite a gente vai fazer uma dancinha aqui com ele, com certeza, ai, peraí que eu me enrolei aqui com o Davidson eu derretei e grudou a galera ali em cima a galera tá bem animada aqui no Piauí nesse calor, não sei como é que eles conseguem como, Deus? Não tem como a gente não vir pro Piauí não fazer piada com calor, minha irmã, porque a gente vive na pele tá pegando todos os nossos pecados, não precisa mais descer desculpa, gente, é bullying mesmo que a gente tá fazendo, mas é porque é um negócio impossível de acontecer. Tive queimadura de segundo grau com o ferro aqui do Pau de Self pensa, meu irmão. É, o negócio é louco gente, essa galera aqui, ó, tão roubando gente, como assim? Como é que tá rolando chocolate? Não vai rolar aqui pra gente? Como assim você ganha de pra gente? Olha só não, amor, eu não sei me conta como é que vocês conseguem comer chocolate não tem dor de barriga aqui no Piauí nesse calor. É o amor, cara porque chocolate é muito bom, a gente supera de barriga, supera tudo, chocolate é a oitava maravilha do mundo e pronto resolvido, gente, entendi agora por que que dá certo ah, foi ele, olá tudo bem? Conta pra gente por que que você deu chocolate pra ela, é amizade demais? É, eu amo muito ela eu gosto dela dá um abracinho de amigo olha que coisa mais linda gente, obrigada viu? Vai o que? não faltem ao próximo não faltem ao próximo não faltem de jeito nenhum vai ser perfeito vocês vão amar e jamais venham com vergonha porque arrasou arrasou, gente tá deixando aqui olha fez uma leitura labial aí porque eu acho que você não escutou nada, né? vamos pedir pras meninas descer pra falar aqui com a gente é, desce pra falar com a gente porque ficou sem som, né? porque não dá pra ouvir daí venha, venha, venha ela tava fazendo, na verdade aqui um convite aos próximos que não faltem, não venham com vergonha que ela já tá amando e isso é porque a gente ainda tá na manhã no começo da manhã pois é, agora a gente vai ter um choque térmico, né? do calor a gente vai entrar aqui, ó agora um pouco no frio se a gente ficar torto não presta atenção, não chegamos aqui no paraíso, minha irmã agora tá olha só, galera todo mundo comendo dá um oi, ali oi todo mundo com a boca cheia aqui já, gente animadíssima gente, delícia esse lugar vocês não estão entendendo vamos dar um 360 bem bonito aqui para o pessoal ver, ó maravilhoso aqui é a linha de convivência deles tem sempre no YouHack uma área de convivência onde tem os puffs onde tem ali os... como é que é? os videogames joguei-me cassino royale parece aquelas coisas de casa cassino royale e aqui também tem a galera aqui toda, ó uma arinha de descanso da galera todo mundo ali bem coloridinho bem gostosinho a gente não almoçou ainda, não é, David? a gente vai almoçar e... a gente não almoçou ainda porque a gente tá morrendo de fome o David tá até tremendo aqui, eu tô sentindo tô tremendo e o calor mesmo aqui dentro a gente fala que tá um ar fresquinho mas se a gente ficar muito tempo parado a gente já nota o calor chegando olha lá, olha lá a galera mais tarde a gente vai fazer um outro vídeo à noite com a galera que esse momento agora é o momento mais da gente apresentar o YouHack pra vocês e o YouHack do Piauí tá com uma novidade também a gente tem uma oficina a mais, não é, David? uma oficina de drone muito chique a gente vai sair daqui já voando fazendo imagens aéreas pra você, tá entendendo? é, na verdade é uma oficina de robótica é, é robótica, gente mas o drone tá incluso dentro da robótica é uma coisa que tá dentro da outra tudo ligado aqui tá tudo ligado e além de todas as além de todas as oficinas que vocês viram no outro e o YouHack que é oficina de narrativa oficina de meme né oficina de animação de game de blog exatamente e aí ainda vai ter essa make aí a gente volta mais tarde mostrando tudo isso pra vocês com essa galera que é animadíssima só que agora tá todo mundo morgado e agora a gente com esse sonzinho vai soltar a vinheta pra você tá minha irmã a gente se vê mais tarde exatamente tchau 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 tchau